Olá, nesta temporada do Bruno em Loco, estamos na Serra Gaúcha, região que é referência na produção de vinhos e espumantes no Brasil. No nosso primeiro episódio, aqui na cidade de Garibaldi, conhecemos uma família de cooperados que está à geração no cultivo da uva. Entendemos como ela é cultivada, produzida, gerando oportunidades e mudando a vida de muita gente. Uma grande protagonista em todo esse processo é a cooperativa vinícola Garibaldi. Foi nesse espaço que, há mais de 90 anos, 73 produtores locais se uniram para criar o que é hoje uma das mais importantes produtoras de vinhos e espumantes do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Foi no início do século, com a chegada de imigrantes na Serra Gaúcha. Em sua maioria, descendentes de italianos e alemães, que foi iniciado o cultivo da uva aqui na região sul do Brasil. Já em 1931, nascia a cooperativa vinícola Garibaldi. As uvas que dão origem aos produtos da Garibaldi são originárias dos vinhedos de produtores cooperados, como a família Mariane, que vimos no episódio anterior. Hoje, a Garibaldi conta com centenas de famílias cooperadas, donas de suas próprias terras, que geram centenas de empregos diretos no nosso país. Além disso, a cooperativa já foi premiada em diversos países, como França, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Argentina, entre outros. Uma verdadeira relação de harmonia entre os seus cooperados, construída de geração a geração, como explica o presidente da cooperativa, Oscar Loh. A cooperativa Garibaldi tem um propósito muito claro, que é promover a vida em harmonia. Promover a vida em harmonia para quem? Para todas as partes interessadas, para todas as pessoas que têm contato com a cooperativa, que são os cooperados, que são nossos funcionários, que é a nossa comunidade, nossos clientes, nossos fornecedores. Então, todas as pessoas que, de alguma forma, se relacionam com a cooperativa, têm que ser um ambiente saudável. Esse é o Humberto Facchinelli, que tem 28 anos e é o filho do cooperado Luiz Facchinelli. Sempre você tem a vontade, a gurizada, sempre tem a vontade de ter o carro próprio. E eu falei para os meus pais, vou tentar sair de casa para juntar uma graninha para você comprar o carro para ir em volta. Trabalhei por uns três anos e meio, em 2019, em fevereiro, daí eu quis voltar para casa. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Eu fiquei pensando sempre nos meus pais em casa, na propriedade. E eu pensei, vou voltar para casa, enquanto meus pais estão ali, para pegar o jeitinho deles, pegar toda a técnica que eles têm. Assim como o Humberto, muitos cooperados são beneficiados com diversos programas da empresa que incentivam jovens e mulheres, por exemplo. A intenção é o engajamento do jovem ao futuro da cooperativa e também aquele sentimento de pertencimento das mulheres também com a sua cooperativa. Então, o que a gente propicia? Além de cursos, de orientações, de assistência técnica nas propriedades, viagens técnicas, tudo no sentido que o nosso cooperado tenha todas as informações possíveis para melhor gerir a sua propriedade. Vocês lembram que no episódio anterior a gente colheu os frutos lá no campo, né? Pois bem, eles chegaram aqui na cooperativa e agora começa aquele processo de transformação dessa pequena fruta em vinhos, sucos e espumantes. A Garibaldi sempre se preocupou em entregar produtos de qualidade com um cuidado especial que começa já no recebimento do produto pelo Jorge Catani, que é enólogo e trabalha há mais de 45 anos na cooperativa. Ele conta que a separação dos frutos acontece através dessas três esteiras, duas para uvas brancas e outra para uvas tintas. Antigamente a gente recebia em caixas de 20 quilos. essa uva. Mas como o descarregamento dessas caixas era manual, o esforço do pessoal para descarregar essa uva era muito grande, porque num caminhão chegavam 600 caixas. Hoje com esse descarregamento, com esses bins, a gente recebe eles e descarrega sem a força humana. É colocado em cima de uma esteira e essa esteira passa pela pesagem e depois pelo hangar onde é descarregada essa uva. Depois desse processo, as uvas seguem nas esteiras que possuem sensores que pesam as cargas conforme as caixas. Nessa etapa, as uvas são avaliadas e recebem uma classificação. Baseada nessa classificação, cada produtor recebe um valor por quilo, dependendo do tipo e qualidade da uva. Mais um motivo para que o cuidado da uva plantada lá pela família Mariane e os outros cooperados seja ainda maior. Como explica o Ricardo Morari, enólogo e gerente técnico de processos da Garibaldi. Após a classificação dessas uvas, então, elas passam pelo processo de desengasse, que é a separação do grão da uva do engasso. O engasso é aquela parte lenhosa do cacho. Então, esse processo é muito importante para que nós tenhamos já uma fase inicial de processo controlado e que garanta a qualidade do moço que, posteriormente, vai fermentar e vai virar vinho. Mas engana-se quem acha que, a partir disso, alguma coisa é jogada fora. Tudo que seria descartado daqui vira subprodutos da vinificação. Todo material é reaproveitado para diversos fins e destinados para a fabricação de taninos enológicos, assim como as cascas e sementes que são utilizadas para a produção de ração para o gado. Até aqui já entendemos grande parte do processo. A sua uva chega, é selecionada, separada, esmagada, até virar o mosto, que é esse líquido aqui que vocês estão vendo. Esse mosto, por exemplo, é do Chardonnay. Mosto da uva é a mesma coisa que o suco da uva. Nós tratamos com nomes, com nomenclaturas diferentes, porque suco é o que vai para a garrafa para ser consumido como suco. E mosto é o produto, o suco da uva, que vai sofrer uma segunda etapa, uma fermentação, para transformar ele em vinho. E são inúmeros processos importantes que também determinam a qualidade final dos vinhos, como ainda explica o Ricardo. Porque o primeiro e o segundo da fração de mosto que escorre, ela tem uma qualidade maior, tem uma riqueza maior em açúcares e em ácidos, que são importantes depois para o frescor final dos vinhos brancos e dos espumantes. Então, essas primeiras frações são separadas e são fermentadas em um tanque específico. O processo de fermentação nada mais é do que a transformação dos açúcares em álcool e gás carbônico. Esse gás carbônico é perdido porque nós fermentamos com o tanque aberto e o álcool vai ficar como produto final dessa fermentação no próprio vinho. E seguindo aqui na produção, a gente esbarra com a história do Jeremias Almeida, que está há 10 anos na cooperativa. Ele iniciou como safrista e hoje trabalha na cantina, auxiliando na produção de vinhos espumantes. Eu cheguei com um primo, ele também trabalha aqui junto comigo. A gente chegou em 2014. Olha, no início não foi fácil, né? Saí de 35 graus e vim parar no friozão aqui do sul, não foi fácil. Mas a gente, querendo ou não, teve que se adaptar porque não tinha mais para onde correr. E aí a gente começou ali, lá em cima, no recebimento da uva, trabalhando ali. E aí houve o interesse da vinícola em contratar a gente. Histórias como essa mostram que a cooperativa abraça as pessoas e tem esse cuidado com todos os envolvidos no processo, desde o vinhedo até a mesa dos consumidores. É, amigos, até retirar a rolha, muita coisa acontece. Isso que estamos falando apenas de vinhos tintos, brancos e rosês. Esse aqui, por exemplo, passou, depois de tudo isso que a gente mostrou, por uma fermentação em tanques de aço inox, onde o vinho matura por no mínimo 10 meses em contato com o Carvalho. E o Bruno Inloco segue mais um dia aqui em Garibaldi, a capital nacional dos espumantes. Aliás, falando em espumantes, no nosso próximo episódio vamos descobrir como eles são feitos a partir de todo esse processo que mostramos hoje. Até lá! Música Música Música